Oi gente, aqui eles são curtinhos do canal Elisa Martins, Gloriosa, terça-feira, boa noite, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Se cuidem, usem máscara, álcool gel, tá bom crianças? Não se descuidem, se você não se vacinou ainda, continue usando sua máscara álcool gel. E depois que você se vacinar, pior ainda, continue usando máscara e se protegendo a você e a sua família, tá bom? Bom, Botafogo trazendo alguns jogadores aí que eu particularmente não acompanhei muito, mas Botafogo virando sede do Mirassol, mudou o foco. E o Jorge, que é o CEO, que tá cuidando dessa parte, ele tá praticamente supervisionando os nomes que estão vindo para o Botafogo. Eu, na minha humilde opinião, alguns jogadores, pior do que o que estão lá não devem ser, mas a gente fica sempre com o pé atrás. Porque o Botafogo em matéria de contratação tem dedo podre. Então, chegou o Luiz Oyama, né, do Mirassol. Rafael Moura deve estar chegando amanhã, como, né, primeiríssima mão, eu falei aqui pra vocês no canal, Rafael Moura deve estar chegando amanhã, o Gustavo Barreto, né, um jogador que particularmente eu não conheço, mas dizem que ele é tipo um cão de guarda, vamos aguardar, porque realmente eu não vou falar do jogador antes de ver ele jogar no time do Botafogo. Gustavo Barreto. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Ah, e tá pra vir também Diego Gonçalves, que o Botafogo entrou na disputa por ele com a Chapecoense e ele levou a melhor. Isso é um milagre, isso é um milagre. Botafogo conseguir ganhar uma disputa de jogador é um milagre. Mas vamos ver se esse Diego Gonçalves vai dar liga. Ele é atacante também do Mirasol e foi emprestado pelo Louletano, Louletano é o nome do clube, da onde o Diego Gonçalves veio, tá? Mas tava jogando no Mirasol. Foi artilheiro com 13 gols, né, e o empréstimo vai até final de 2022. O que me deixou com os cabelinhos assim, é porque duas porcarias também vai até final de 2022 empréstimo. Sabe quem? Ó, falava assim pra não quebrar o meu celular, ó. Felipe Ferreira e o Marcinho. Também empréstimo até 2022. Pelo amor de Deus! Mas esse Diego Gonçalves, dizem que ele parece o estilo de jogo, parece. Tô falando o que dizem, eu não vi jogar, então não posso falar nada. Que o estilo de jogo parece com o do Bruno Henrique daquele time, né, a gente sabe. Que o estilo de jogo é parecido com o Bruno Henrique. Vamos aguardar. Então, o Luiz Oyama, né, Luiz Oyama, Rafael Moura, Gustavo Arreto, Diego Gonçalves, deve estar chegando aí no pedaço aí, né, pra encorpar esse time. Agora, o problema é que o Botacombo tá contratando muitos volantes pra variar sempre isso, mas eu não vou nem reclamar, porque a Série B, como brasileiro, você precisa de vários jogadores. O problema não é os jogadores, o problema é a qualidade desses jogadores. E eu tava vendo aqui que alguns, né, alguns ainda continuam lá. Não continuam lá. Deixa eu ver aqui o nome aqui. Ó, Lecaros tá lá, Cavalieri tá lá, Juan Redegui tá lá, Davi Araújo tá lá, Juan tá lá, Rafael Carioca tá lá, Felipe Ferreira, Marcinho. E esses caras aqui, esses caras aqui, eu não acho, tá, que vão dar diferença, na verdade. Porque eu vi, a gente já viu alguma partida, já viu algum jogo, e eu particularmente, Rafael Carioca já podia detonar, Davi Araújo, tchau, Juan, tchau, Rafael Carioca, tchau, Felipe Ferreira, tchau, Marcinho, tchau. Lecaros, eu não sei porque ele não joga, mas dizem que gosta, né? Então, também, de repente, é por isso que não coloca, mas Lecaros, em comparação, alguns que estão jogando, tem que deixar, o cara praticamente não teve oportunidade nenhuma. Mas não, também já pode ser dispensado, entendeu? Então, o Botafogo tem que dispensar esses caras aí, que só tá onerando mais ainda a folha. Eu sei que alguns que ele já vazou, o Botafogo tá economizando, diz, né, o Botafogo, vamos acreditar no que eles estão falando, economizou 125 mil. Mas o que esse jogador, ó, o Cascado, por exemplo, se gastou horrores com Cascado, deixa eu ver aqui quanto, 328 mil, o Cascado, Cascado recebia 41 por mês, dividiamos, né? O Cascado jogou 8 meses, e jogou só, acho que 2, não sei nem quantas partidas, o mínimo, o Cascado. O Botafogo desembolsou no Cascado, que a gente nem viu, né, praticamente não viu, 328 mil reais. Aí você pergunta por que o Botafogo tá nessa situação, você imagina, né? E muitos que estão jogando hoje, que o Botafogo tá comprando a briga porque essa porcaria de chamusca trouxe, né, que não são jogadores porcaria nenhuma, que não jogam nada, mais tarde vem, né, aquilo que a gente já sabe, que eu não vou nem falar pra não atrair coisas ruins, né, para o Botafogo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra vocês aqui. Ah, o Botafogo pagou os funcionários demitidos, mas pagou porque a Justiça, né, liberou o dinheiro pra pagar. Foi porque o Botafogo pegou, vou pegar o dinheiro, vou pagar os funcionários. Foi obrigado, que a Justiça obrigou a pagar e pagou. Os funcionários já tá começando a pagar e pagou hoje. Os funcionários demitidos, aqueles mesmo que a gente... Eu acho que pra mandar embora, tem que ser todo mundo, na verdade. Mandar embora esses funcionários, mas mandar embora jogadores que não produzem, que não jogam nada, né? Enxugar isso aí, eu tô aguardando esses nomes aqui que eu já falei, que continuam lá no Botafogo, ó, gastando dinheiro. O Botafogo até agora tem oito volantes, gente. Parece uma fábrica realmente automobilística. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Ah, é Ricardinho, Renovou por Rickson. Gente, eu não aguento. Renovou por Rickson. É triste, cara. É triste. Ó, Rickson, Kaique, Romildo, Ricardinho, Rafael Carioca, Marcinho, Felipe Ferreira, Davi Araújo, esses caras todos, manda todo mundo embora, gente. Manda todo mundo embora. E traz, ó, vou te dar um exemplo. Você tá na dúvida. Ô, Jorge. Jorge, Jorge, é você mesmo. É que é o CEO. CEO do Botafogo. Tá tomando conta da bagaça? Traz o Felipe G2 do Remo, ou, cai entre nós aqui, ó, o Felipe G2 do Remo, ou o Jean Carlos do Náutico. Felipe G2 do Remo, ou o Jean Carlos do Náutico. O que você acha? Não é verdade? E, 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 e o Rafael Moura, de repente, o, 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 essa porcaria chamusca, porque chamusca não vai ficar, gente. Chamusca daqui a pouco vai vazar, porque ele não, ele não tem cara de treinador do Botafogo, ele não tem jeito de treinador do Botafogo, ele é um burro, vamos combinar que é burro, entendeu? paneleiro, e não vai dar liga nesse time. Então, eu creio que se ele tiver um pouquinho, assim, ó, um pouquinho, um pouquinho, inteligência, não coloca mais Marcinho, não coloca mais Felipe Ferreira, não coloca mais Baranga, Rafael Corioca, né, escala esse time direito, botando as peças certinhas, né, e compactando esse time, nada de botar dois, copar com o Brascauteio, nada pra ficar dois goleiros no banco, para de fazer essas burrices. Entendeu? Que o Botafogo não é time de pelada, que aí a gente até vai conseguir chegar em algum lugar. Agora, se você ficar, e ficar usando o jogador na posição errada, ficar prejudicando o jogador, ficar botando o jogador da tua panela, que não joga nada num time, vai ser difícil. E nós vamos fazer, eu continuo, ó, fora a chamusca, fora a chamusca. Eu, Elisa, sou fora a chamusca, tá? O que mais que eu tenho que... Ah! Eu vi o jogo Sampaio Correia e Goiás, minha gente. Ó, vou chegar bem pertinho aqui da câmera. Ó, eu vi Sampaio Correia e Goiás, eu falo pra você. Eu vi o Aleph Manga e o tal do, como é o nome do meu nome da criatura? Mezenda. Pelo amor de Deus, graças a Deus, graças a meu bom Deus, que o Botafogo não contratou. Falando sério, gente, uma coisa horrorosa. Empataram, né? O Botafogo tá dando sorte. Primeira rodada, mais empate que tudo, só cinco jogos, acho que só cinco times é que conseguiram ganhar. Não é verdade? Então tá tendo sorte. Mas o tal do Aleph Manga e o Mezenga, meu filho, eu vou te ligar na mão. horrorosos, horrorosos. Antes de terminar, eu vou falar aqui sobre o livro da Aline Bordalo. É, a Aline Bordalo, como todo mundo já sabe, escreveu o livro 1989, O Escolhido. É, esse livro aí, gente, promete, hein? Fortes emoções pra velhinha aqui, porque eu vou chorar horrores quando eu ler esse livro maravilhoso. pra quem ainda não sabe, ela tá fazendo uma vaquinha virtual que você pode escolher o valor que você vai dar, né, no livro, que vai ter brinde. Tem o valor X, você ganha uma coisa. No segundo valor, você ganha tudo. Você escolhe qual a forma que você pode ajudar comprando o livro, né, ajudando não, que eu acho que a história do Botafogo cada vez melhor, a gente tem que se apegar realmente a ler, né, como era diferente, como era emocionante, como nós tínhamos um time raçudo, né, maravilhoso, como o Botafogo era maravilhoso, seus dirigentes querendo realmente unir. Foi um ano específico, na minha opinião, cumplicidade total entre o treinador, o presidente, o patrono, em minha opinião, jogadores, todos numa comunhão com a Sonja Martinelli, que é a minha amiga também, uma comunhão pra se ganhar aquele título de 1989. Então, livro da Aline Gordalo, Vaquinha Virtual, se vocês quiserem saber a respeito desse livro, tá, é só entrar no site, botafogo1989.com, botafogo1989.com, lá tá vários valores do livro 1989, o escolhido da minha amiga, querida, que eu amo, Aline Gordalo. Então, crianças, é isso. Amanhã, tendo novidade do fogão, a gente vem aqui no canal Elisa Martins Gloriosa e bate tudo de primeira pra vocês. E outra coisa, não se esqueçam, se inscreva no canal, ajude o canal Elisa Martins Gloriosa, não precisa ajudar em dinheiro, compartilhe nos seus canais, compartilhe nas suas mídias sociais, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, canal Elisa Martins Gloriosa. Aqui, botafogo na veia, raiz sempre, autenticidade, realidade e verdade sempre. Tá bom, crianças? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.